Olá, pessoal! Aqui no Vila Riga, meu bagagem domingo! Tá pegando o carro do meu pai! Tô com a perna! Vem a chuva, meu pai! Vem a chuva! Vem a chuva! Isso aqui é o Alexandre, que é o cara que me põe a balada. Meu pai, a gente tá ligado! Isso aqui é o que a gente tá ligado! A gente tá ligado bem, a gente tá ligado! A gente tá ligado com a gente, a gente tá ligado com a gente no Brasil, a gente tá ligado com as minhas ferras! Eu te amo esse futebol no sábado! Música